Música Na época da inclusão da Perimetral e tudo o que estava acontecendo aqui, a gente tinha uma ideia de transformação muito grande, que tem muito a ver com a coisa do cinema, da memória, como você deixa o registro, o que fica, o que vai. A gente queria colocar o público dentro da explosão, então a gente trabalhou com mais de 25 câmeras para criar uma coisa sensorial da pessoa se sentir dentro da explosão aqui. E depois a gente teve uma outra filmagem onde a gente pegou reação de pessoas à explosão. Então são vários retratos de pessoas num fundo neutro que dialogam com essa coisa, criando um diálogo sensorial grande aqui. Música O fim de um viaduto abriu novas possibilidades e trouxe vida para esse espaço. E não é à toa que a exposição temporária inaugural do novo museu, o Museu do Amanhã, traz a memória desse momento. Música Esse belíssimo espaço foi idealizado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Música Nós agora vamos embarcar uma viagem única, com algumas perguntas. Onde estamos? Para onde vamos? O que queremos da nossa vida e o que queremos do nosso planeta. Nós estamos dentro de um museu, o Museu do Amanhã. Amanhã também é hoje, amanhã foi ontem, e amanhã, claro, também será amanhã. Música Todo conhecimento, no fundo, é você contar uma história. É onde todo conhecimento começa. E a gente quis, então, contar uma história, usar os recursos da ciência para apresentar um certo conceito, né? Esse conceito é embasado em conteúdos científicos rigorosos e é apresentado por uma linguagem artística poderosa, contundente. Música Aqui nos deparamos com as seguintes indagações. De onde viemos? Quem somos? Onde estamos? Para onde vamos? Como queremos ir? Que valores queremos ligar para o futuro? E para isso, viajamos por ambientes diferentes de experiências, de vivências, de interação. Percorremos o museu e ouvimos o tempo todo, sons, ruídos, vozes, vida. Música Esse áudio que gera um campo emocional, digamos assim, que flutua no campo emocional. Agora, tem também cheiro, viu? Porque é cheiro de novo, né? Então é interessante isso também. Música Cinco anos de trabalho, mais de 30 consultores de diferentes áreas, cientistas, historiadores, médicos, filósofos. E acompanhamos a chegada de alguns deles, o impacto de ver pela primeira vez a cria nascendo com saúde. É muita alegria, né? A gente ter participado de um projeto desse porte, enfim. É uma obra que, do meu ponto de vista, ela é extremamente importante para o Brasil pelo seguinte, porque em várias capitais do mundo, desenvolvido, enfim, a gente tem museus de ciência e a gente sabe exatamente o papel que eles exercem para a formação do público jovem. Uma visita ao museu bem feita, ela vale por vários cursos que a pessoa poderia fazer numa universidade. Você imagina que crianças e mais crianças vão frequentar esse museu e vão ter as suas vidas modificadas, porque viram tudo isso. Simplicidade e sofisticação. Panos voam movidos pela força do vento e nos lembram os movimentos do nosso planeta. Música Aqui, por exemplo, é o cosmos. O museu do amanhã é um enorme desafio, mas eu acho que as pessoas vão ficar encantadas com essa viagem. Essa viagem em direção ao amanhã, um amanhã que a gente possa construir melhor para todos. E acho que essa é a proposta do museu, fazer todo mundo se conectar nessa ideia de que o amanhã é algo que a gente está fazendo, construindo hoje com as nossas decisões, os nossos atos. E, principalmente, o museu é um ambiente onde as pessoas vão se encantar, as crianças, os adolescentes, os adultos, as famílias, poderem juntas navegar nessa viagem, desde a origem do universo, as nossas próprias origens, até esse entendimento do que está acontecendo hoje no mundo e o que pode ser melhor neste mundo daqui para frente. Quantos nós somos? Nós, hoje, somos 7 bilhões. Cada um de nós, 7 bilhões e 300 bilhões. Cada um de nós é ele próprio, um ecossistema único. Nós somos, cada um de nós é composto por 100 trilhões de células com DNA humano, e nós somos o habitat para um quatrilhão de organismos, para 10 vezes mais. Tem 10 vezes mais organismos habitando em nós do que células humanas do nosso próprio corpo. É isso que nos faz humanos. É nós sermos esse ecossistema, nós incorporarmos em nós. Esta diversidade é que faz de cada um de nós uma unidade única, um indivíduo único. Através desse interativo, você pode conhecer quais são as espécies que estão presentes no campo de altitude e você pode examinar as relações, as características de cada uma delas, as plantas, os insetos, os anfibios, as aves, e você pode ver as interações que ela tem com outros componentes. Essa flor, por exemplo, ela se relaciona com as abelhas e se relaciona com as borboletas. E se você retira, por exemplo, se você remove a borboleta do sistema, então quais são os prejuízos que acontecem? O que a extensão da borboleta vai afetar. Então, se por acaso a borboleta for extinta... Sabiais, lagartos e aranhas vão sofrer. Tudo aqui é altamente tecnológico, né? A tecnologia está ali de braço dado, agarrada para esse museu. É, mas o que importa para a gente não é o foco na tecnologia, é o foco no conteúdo. A tecnologia ser de fato um meio, porque o risco muito grande do museu desse tipo é você ancorar em uma certa tecnologia específica, aquela tecnologia que você acha que é de fronteira, que é a mais avançada, e que daqui a dois meses não é mais. Então a gente pretendeu ter um suporte tecnológico sólido, impactante, muito vigoroso, mas o que nos importa é o conteúdo e a nossa capacidade de atualizar constantemente esse conteúdo para não virar o museu do ontem. E não é que a atividade cerebral ganha forma. Esses painéis mostram neurônios formando conexões, pulsando, processando, fazendo o que os cientistas chamam de sinapses. E essas imagens se basearam no funcionamento de um cérebro real. Depois de ver de onde viemos e como estamos dentro do ambiente do planeta, chegou o grande momento. O próprio áudio aqui te leva a levantar uma emoção diferente. Sim. Se o museu fosse uma sinfonia, aqui seria o momento mais intenso. Aqui é a Era do Humano. Seis tótens de 10 metros de altura mostram os impactos das ações do óleo. O antropoceno pode ser entendido como um momento em que muda a escala da presença humana no planeta. Durante a maior parte dessa história, apesar de todas as transformações que aconteceram, nós éramos uma espécie animal como outra qualquer, num sentido bem material, porque nós vivíamos da apropriação de uma fração da energia e da matéria que circulava na ecologia planetária, nos ecossistemas do planeta. Mas não chegávamos a tocar nas estruturas do planeta. Nós não chegávamos a tocar no que hoje nós chamamos o sistema Terra. E a partir de 1800, com o uso dos combustíveis fósseis e também uma série de transformações econômicas e culturais, nós começamos a ter um peso diferente. E a partir de 1950, essa aceleração aumentou muito. Eu comparo que a grande transformação que veio acontecendo com a Revolução Industrial é como se fosse uma ventania que, em meados do século XX, se transforma num furacão. Então, em meados do século XX, nós tínhamos 3 bilhões de pessoas e 40 milhões de veículos motorizados no planeta. E agora, 60 anos depois, nós temos 7 bilhões de pessoas e mais de 1 bilhão de veículos. Alteramos significativamente a biodiversidade. Interferimos no curso de todas as grandes bacias hidrográficas do mundo. Estamos afetando intensamente os regimes do clima. E o que é decisivo... E o planeta reage. O planeta reage. Olha o que está acontecendo agora. Exatamente, sim. Ele fica bravo. Não, o planeta está experimentando essa transformação, essa aceleração dos seus ritmos. Essa é a reação dele. Dessa maneira. Ali fala do aumento de temperatura global. Sim. Tal como já... 80% do esgoto não é tratado. Não é tratado. Os países têm desenvolvimento. 25% dos mamíferos estão em risco de extinção. Os oceanos estão mais ácidos. As florestas derrubadas. Esse conjunto de atividades, ela alcançou hoje uma dimensão planetária. Dependendo das escolhas que nós fizemos agora, certos cenários de amanhã vão ser, em escala dupla, todo o planeta vão ser favorecidos. Mais biodiversidade ou menos biodiversidade? Regimes do clima moderado, regimes do clima intensos. É populações mais desiguais ou menos desiguais? Com menos despossuídos? São todas as decisões que vão ter que ser somadas agora. Há centenas de encontros de outfonte que agarrem ficou quase duas horas observando a terra. Ronaldo Lemos é um dos idealizadores do Laboratório de Atividades do Amanhã. Um lugar que vai abrir espaço para novas visões práticas sobre o futuro. O desafio do Museu do Amanhã foi de trazer um componente forte de humanidade. É um museu muito humano. Então a gente vê isso, por exemplo, com a quantidade de luz natural que entra no prédio. A gente vê isso com a beleza que é à vista quando a gente olha pelas janelas e a gente se coloca praticamente em frente ao mar. E aí tem o componente da ciência, tem o componente de pensar qual é o nosso papel no mundo, tem o componente de pensar sobre o tempo. Eu acho que o desafio do tempo que o museu trata, inclusive de forma muito elegante, muito inteligente, é muito interessante. As informações aqui são em tempo real. Um exemplo. No momento exato da nossa filmagem, mais de 226 mil pessoas estavam nascendo e mais de 90 mil morrendo. Toda essa estratégia de tecnologia por trás dessas instalações que puxam conteúdo dinâmico da internet. A gente sempre coloca novas informações, ou seja, se acontecer um evento mundial, quem estiver dentro do museu vai ficar sabendo na hora. E as notícias da Globo News também estão aqui e ajudam a contar toda essa história. Você chega, a primeira coisa que você passa é uma experiência totalmente imersiva que tira você da sua realidade onde vai se sentar. Ele faz uma reset da sua cérebro para preparar você para ver o que você vai fazer. A gente integra o visitante também. Então, essa coisa de receber um cartão no início que você escaneia pela sua visita no museu e o museu sabe quem você é, reconhece quando você volta, essa conexão com o visitante é muito importante. Há jogos que nos divertem e nos fazem pensar. O Museu do Amanhã mexe o tempo todo com o nosso racional e com o nosso emocional. Temos, por exemplo, um jogo que mostra a nossa pegada ecológica, ou seja, como os nossos hábitos impactam no planeta. Vamos dar um exemplo. Você come carne? Então, se eu como carne, frequentemente eu vou ter uma certa medida. Se eu como peixe, também como frequentemente, isso dá uma outra medida. Quanto a energia elétrica você usa no mês? Bastante, eu acho. Quanto você gasta por mês em roupas e sapatos novos? Pouco. Poucos domésticos, um pouco mais eletrônicos. E aí, sua pegada sai? Então, corresponde a 1.58 planetas. Ou seja, é como se eu tivesse... A cada ano que eu realizo esse consumo, essas atividades, eu estou sacando das gerações futuras e do correspondente a meio planeta. O projeto do museu, na verdade, foi construído com a ideia de que o que será o nosso mundo em 2050? E aí, o que será o nosso mundo em 2050? E aí você pensa, tá, mas não apenas do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista do humano. Tentando contribuir com as discussões acerca dos cenários futuros possíveis que hoje nós estamos construindo sem que a gente muito se dê conta. Então, por exemplo, do ponto de vista das relações entre os indivíduos e as coletividades, desde questões como qual é o impacto que vai haver com a quantidade imensa de tecnologias que vão nos permitir, por exemplo, expandir capacidades do nosso corpo. Capacidades cognitivas, capacidades motoras. Nós vamos, cada vez mais, nos tornarmos, assim, uma mistura de biologia e tecnologia. E isso vamos ser nós, amanhã. Quando a gente se defronta com a questão da migração, que, para mim, é algo extremamente valioso, importante, você entende, assim, esses dados, né? Você se vê diante desses dados. 400 milhões de pessoas vão migrar dos seus países até 2050. A gente está vendo agora na Síria que a Europa está resistindo a receber 700 mil pessoas. Migração é sempre causada por... Uma migração é importante, por a ausência de trabalho, portanto, a busca por trabalho, os conflitos, em geral, éticos, religiosos, etc. A outra parte, que pouco se fala, é a migração climática, por problemas climáticos. Migração aporta riqueza. O ser humano é uma riqueza. Então, alguém que chega de fora, se for olhado como riqueza, você vai ter um outro tipo de interação com ele. Agora, o fato é que essas misturas produzem o multicultural. E, do meu ponto de vista, o multicultural, na verdade, você tem que apostar como sendo a solução das megametrópoles, e não como sendo o seu prejuízo ou o seu fator de caos, de bagunça, numa organização que deveria ficar fechada para um número X de pessoas. Aprendemos, por exemplo, que teríamos, tudo indica, cidades conectadas. Rio de Janeiro e São Paulo, Kyoto, Osaka, também estão se juntando, no Japão. Isso vão formar aglomerados de 40 milhões, 50 milhões, 80 milhões de pessoas. Na China, Shenzhen e Guangzhou também estão se juntando e vão formar população de 90 milhões de pessoas. Isso a gente chama, sabe do quê? De cidade sem fim. Uma cidade que é aquele tapete que você vai andando e não vai acabar nunca. Isso é bom ou ruim? Olha, isso não é bom do ponto de vista da qualidade de vida que se tem para as pessoas. Agora, isso, por outro lado, se se trata de algo irreversível, você tem que gerir, você tem que dar possibilidades para que a vida possa ocorrer de maneira sustentável e segundo as ideias que se tem hoje. Quer dizer, é que o bem-estar possa imperar. Mas será que vai ser assim? Não sabemos. Nós descobrimos que a forma do museu, porque a Latrava não sabia disso, mas a forma do museu é a forma de um artefato dos aborígenes australianos chamado churinga. O churinga é uma forma oblonga, escavada, esculpida com inscrições e a função dele é exatamente conectar a geração anterior com a geração seguinte, assegurar a continuidade da cultura. Ora, é exatamente isso a função do museu. O museu pretende exatamente ser essa ponte entre o que veio antes e o que vai vir depois. Para onde vamos e o que queremos ser? Dá para responder essa pergunta? Essa pergunta, ela está muito relacionada com alguma coisa que nós estamos falando que chamando, alguns estão chamando de antropoceno 3.0. O antropoceno 3.0 seria o antropoceno consciente de si mesmo. É o momento que a humanidade tem que parar para pensar, para debater, para conhecer como nós chegamos até esse ponto, qual foi a nossa trajetória e quais são os horizontes que se abrem para o amanhã. Eu acho que esse museu é uma usina de experiência, usina de experiência cognitiva, de experiência de conhecimento que permite que rapidamente um visitante tenha acesso a muitas informações e também possa trabalhar alguns instrumentos que permitam a organização dessa informação de uma maneira lúcida para ele também ser um construtor do futuro. E depois de toda essa viagem... Chegamos aqui e tem esse banquete visual. É, isso é o momento de retorno ao presente, você encerrar a sua viagem de exploração dos amanhãs possíveis e você retorna ao presente com a visão deslumbrante da Baía de Guanabá. Pois no final de toda essa experiência única, uma estrela do escultor Frank Stella nos leva com delicadeza a olhar mais uma vez para o amanhã. Um amanhã que aqui aprendemos começa hoje. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL